escute o que eu vou dizer estava pregando em um congresso em uma cidade depois eu lhe digo onde foi foi no tempo, matriz e eu estava falando sobre a volta de Jesus e a igreja ela fica na esquina na frente tem a delegacia de polícia de lado estou aqui no púlpito tem uma praça tinha muita gente o templo não comportou colocaram um som muito potente do lado de fora e eu estava pregando depois de meia hora de mensagem Deus disse fale sobre santidade quando eu comecei a falar sobre santidade Deus disse agora é comigo Deus começou a encher a igreja de uma forma extraordinária as crianças começaram a ser batizadas com o Espírito Santo irmãos idosos de mais de 70 anos quando eu contava o segundo púlpito ele já estava no terceiro e no quarto Jesus começou a batizar idosos com o Espírito Santo visitou o coral e começou aquele ribuliço Jesus enchendo, batizando os jovens sabe o que aconteceu do lado de fora quem passava na frente da igreja caia quem estava na praça caia e os policiais começaram a botar a mão na cabeça sem saber o que fazer quem passava na frente da igreja caia quem estava na praça caia e começou aquele ribuliço e a gente dentro sem saber de nada de repente começaram empurra, empurra e começaram a entrar com as pessoas dentro da igreja desmaiadas e começaram a colocar no púlpito em frente ao púlpito uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mais de vinte pessoas deitadas em frente ao púlpito e eu tomei um susto porque eu não estava entendendo nada Jesus falou ao meu coração e disse assim coloque a mão na cabeça expulse e pergunte se quer entregar a vida para mim eu comecei a colocar a mão na cabeça e dizer estáis repreendido em nome de Jesus as pessoas tornavam eu dizia quer aceitar Jesus quero sair em nome de Jesus quando tornava quer aceitar Jesus quero duas, três, dez, quinze quando eu cheguei em um jovem coloquei a mão na cabeça dele parecia que tinha um rato grande dentro da cabeça dele creia se você quiser crer a minha mão se mexia com aquilo que se movia aí Deus disse repreenda porque eu estou curando agora de epilepsia eu disse está repreendido em nome de Jesus Deus a a a a a Amém.